Eu quero, eu quero, eu quero meu salário sim Eu quero, eu quero, eu quero meu salário sim É isso aí, seus profissionais da saúde e da educação Em grave, por falta de pagamento, pessoal Não tenha renda, você tira o meu salário E eu tiro o seu sossego Não tenha renda, você tira o meu salário E eu tiro o seu sossego Não tenha renda, você tira o meu salário E eu tiro o seu sossego